De vendedora de carvão na praça do Kikolo para uma cantora com sonho realizado. Trata-se da pequena Lucy Douro. Ela chocou os angolanos e moçambicanos. É que agora não dá para esquecer os moçambicanos porque eles reclamam. Quando um vídeo onde ela aparecia sentada numa bancada a vender carvão, a cantar a música Pão na Mesa, viralizou nas redes sociais. Tudo bem? Como é que te amas? Luzia? Você ama que cantas muito bem. A mamãe aí falou que você canta bem. Canta, qual é a tua música? Canta ainda a tua música. Falando que tem uma música que fala do Kikolo. Canta ainda. Foi aí quando a pequena Lucy Douro chamou a atenção de quase todos nas redes sociais. Primeiro por ser bonita, convenhamos. E como aqui na banda escolhem gostar mais daqueles que têm acordos preferidos, o caso dela não tem nada a ver porque ela provou ter muito talento e carisma. Desde que ficou famosa, ainda não vimos ela nas redes sociais abanar a bunda para segurar os seguidores, o que também não significa nada. Ainda assim, mesmo famosa, popular, mesmo tendo viralizado nas redes sociais, mesmo algumas pessoas terem já começado a cantar as suas músicas, ela ainda passou por muitas dificuldades tendo que voltar para a bancada no mercado do Kikolo para vender carvão. Onde ela chegou a sofrer de boche por ser famosa e ainda estar aí a vender carvão. É que é normal as pessoas pensarem que fama significa dinheiro imediato, o que não é na verdade. Mas ainda bem que ela soube entender o processo até que a sua música começasse de facto a ganhar dinheiro. Depois de muita luta e batalha com o apoio de uma produtora que acreditou nos seus sonhos, ela começou a dar sinais de que já estava realmente a ganhar alguma coisa, que a sua mãe já não iria mais vender no mercado do Kikolo e que teria a sua própria cantina. E por fim, ontem, na terça-feira, dia 26 de dezembro, ela realizou uma campanha de doação, que segundo ela, chegou a doar 50% de todo o dinheiro que ela já ganhou com a música em cesta básica para um centro de acolhimento que se chama Lá de Nazaré. Um gesto que está a receber bastante elogios e também está a ser bem apreciado pelo público internauta, público este que lhe viu crescer nas redes sociais no vídeo viral. A Lucy parece bem surtuda e abençoada, porque ela não tem vergonha de mostrar aquele sorriso de satisfação quando se encontra com uma figura pública, um artista assim já bem consagrado. São cenas como essas que deviam entrar na moda, fazer o bem. Tipo, o Preto Show e o Stroke Queer estão numa vibe de fazer o bem, ultimamente eles têm feito várias campanhas. A Lucy Douro, que é uma miúda nova no mercado, que ainda nem sequer é considerada como famosa, como tal, que só ficou conhecida em abril deste ano, já está a realizar uma campanha deste tipo, que isso sirva de inspiração para os artistas que têm muito mais do que a Lucy tem a dar, porque os tempos estão mesmo difíceis. E eu acho que a Lucy ainda não esqueceu pelo sofrimento que ela passou, porque há nove meses atrás ela ainda se encontrava com muitas dificuldades e ia vender carvão na praça do Kikolo. Deus lhe retribua por este feito que isso motive muito mais pessoas a fazer o bem e que no próximo ano tu tenhas muito mais bênçãos do que esta que tiveste neste ano. A Wabel tem tudo para tu mimares àquela pessoa querida que tu tens ao lado ou a ti mesmo. Não entre no ano novo sem uma mascota nova, um fio novo, um brinco ou uma pandora, porque nós temos isso tudo aos preços mais acessíveis e com a prata de melhor qualidade. Entre em contato conosco, o nosso número está aqui ao lado, e não esqueça, estamos na cidade de Lubango, no bairro da Nossa Senhora do Monte, para quem sair da PIR para a estátua. Vá lá pessoal, vocês que estão a assistir o vídeo, deixem a vossa opinião, o que é que vocês acham desse grande gesto? Não esqueça de comentar a tua localização, é muito importante. Eu, Angoto, gravo este vídeo a partir da cidade de Lubango, e a partir daqui que eu os peço um monte de gostos, porque é assim que vocês pagam por assistir os vídeos. Não esqueça de compartilhar porque ajuda bastante.